Com certeza você já confundiu essas palavras anteriormente, não é verdade? Pois vamos acabar com isso agora, vou acabar com essa confusão, e tenho dito. What's up, learners? Júnior Silveira, o mensageiro da brilhagem, para te explicar a diferença entre essas palavras que vocês estão vendo aqui. Muito bem, primeiro vamos ver a pronúncia, beleza? Então vamos lá, olha só, essa aqui você vai pronunciar? This, repeat, this, com a língua entre os dentes, né? Voseado, o TH voseado, lembra de um vídeo que eu já fiz sobre isso? Olha lá, this, a próxima, these, these, muito bem, mais prolongado o som, né? These, a próxima, that, that, muito bem, não precisa gritar, né? Fala mais baixo, e a última é those, Those, very good. Qual é a diferença entre essas palavras? Bom, a primeira delas é this. This significa isto, certo? Quando um objeto, alguma coisa está próximo a você. Eu vou usar aqui como exemplo, ó, vou tirar esse quadro daqui, Vou usar esses dois bonecos aqui, ó, boneco, ok? Slash o Axel Rose, vamos usar como exemplo eles. Então vou deixar aqui, ó, então o Axel Rose, ele está perto de mim. Então eu posso falar assim, ó, this, this, certo? Tá perto, tá perto, this, isto. Agora, se eu me distanciar, ele está longe agora. Então ele não é mais this, ele é that, that. Por quê? Porque está longe, e continua sendo uma coisa só. Então é como se eu falasse assim, ó, aquele, aquilo. Então, that toy, aquele brinquedo, that toy. E aí eu chego perto, this toy, this toy. Então este brinquedo, este boneco, ok? Então, aí de cara você já percebeu, né, a diferença entre this e that. Ambos eu uso para singular, só que o this é quando está perto, E o that quando está longe. Ok, agora vamos para o these e o those. Agora eu tenho o Axel Rose e o Slash aqui. São dois bonecos agora. Two toys. Então vou colocá-los aqui pertinho um do outro. Fica aqui, muito bem. E perto de mim, certo? Agora eles estão perto e vou falar assim, ó. These, these toys. These toys. Estes brinquedos, estes bonecos. Então, estes, né, é uma tradução aproximada. Estão perto de mim e são, é mais de um, é plural. Agora vamos supor, vou colocar eles aqui longe e vou me distanciar também. Aqueles, aqueles bonecos. Aqueles, aqueles bonecos, aqueles brinquedos. Those, é aqueles. Não vai pensar que é o número doze, hein. Doze é doze, não. Doze é twelve. A piadinha foi boa, né? É, tá bom. Logo, these, estes ou estas, né, quando é plural. E those, aqueles ou aquelas, quando for plural e estiver longe. Então, a diferença é basicamente plural e singular e a distância que um objeto, alguma coisa está próximo a você ou não, tá bom? Serve para objetos, pessoas e tudo mais. Lembrando que em alguns outros contextos, o that pode significar que, né? Então, she told me that she was there. Ela me disse que ela estava lá, que, né? Don't you think that it's late? Você não acha que, você não acha que, né, que, você não acha que está tarde? Então, olha o que aí, ó. Tá, claro que em outros contextos, né, é outra definição. É uma dica rápida, uma dica meio básica, mas que muitas pessoas ainda se confundem, né? Então, é sempre legal resgatar essas dicas basiquinhas aí pra gente poder melhorar nosso vocabulário e, de repente, não cometer mais erros caso estejamos deslizando neles, ok? Like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal, dê uma dedada no belzinho pra que você seja notificado dos próximos vídeos. Se você está no Instagram, então deixa o coraçãozinho aqui, ó, um coração pra gente ficar feliz e marca um amigo aqui embaixo pra ele conhecer o meu perfil e aprender mais inglês. Está no Facebook, então deixa o seu joinha também, curta a página e compartilhe conhecimento com seus amigos e no grupo do WhatsApp também, manda tudo pro WhatsApp. So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.